Olá, eu me chamo Tássio José da Silva, sou o diretor da Divisão de Educação Infantil da Rede Municipal de Ensino de São Paulo. É um prazer falar com vocês, professoras, coordenadoras, assistentes de direção, diretoras de escola e todas as profissionais de apoio que atuam nas unidades de educação infantil da nossa cidade. Sei que o ano de 2022 foi desafiador para todas nós. O retorno às atividades presenciais e as mudanças na organização das unidades exigiu muito esforço, dedicação, compromisso ético e especialmente afeto no acolhimento constante aos familiares e responsáveis dos bebês e crianças da nossa rede. Mas, demos conta, parabenizo as equipes pela dedicação e pelo trabalho desenvolvido nesse período. Desejo que o ano de 2023 seja de muitas aprendizagens e que, por meio de um trabalho colaborativo, de estudos e informações, possamos qualificar o atendimento dos bebês e das crianças matriculadas na nossa rede. O começo do ano é o momento para olharmos para o percurso anterior e analisarmos os avanços que tivemos, como também os desafios que ainda devemos superar. A equipe da Divisão de Educação Infantil, no ano passado, visitou mais de 50 unidades educacionais, com as assessoras professoras Sueli Melo, Leila Oliveira, Cássia Bittens, Larissa Kautzman e Daniele Vieira. Essas visitas e as demais ações de formação com as profissionais que atuam na educação infantil no ano passado, ajudaram a definir os focos e os processos formativos de 2023. Ainda em 2022, celebramos os 20 anos de passagem da creche para o SEI, momento de encontros, reflexões e trocas, reiterando o compromisso de uma educação de qualidade antirracista e inclusiva para todos os bebês e crianças pequenas. Considerando o percurso do ano passado, iniciamos o ano de 2023 com o planejamento da formação da cidade, ação que vai oportunizar a todas as professoras de educação infantil estudar temas de seus fazeres de acordo com o agrupamento de atuação. Professoras com turmas de crianças de 4 e 5 anos terão materiais de estudos voltados à organização de contextos, trabalho por projetos e outros temas relacionados a essa etapa. Entendemos que nessa etapa devemos organizar uma estrutura de oportunidades onde as crianças possam elaborar boas perguntas, investigá-las, produzindo projetos e vivenciando experiências diversas. Já as professoras que atuam com os bebês e com as crianças de 0 a 3 anos terão estudos voltados às necessidades dessa faixa etária, como a motricidade livre, o brincar, a organização dos espaços e materialidades, cuidado de atenção pessoal e outros temas. Os bebês necessitam de um espaço acolhedor, seguro, uma adulta disponível que encoraje o bebê nas suas conquistas, como falar, andar e brincar. O curso será optativo e gerará certificação e pontuação ao final da formação. Os objetos de estudos da formação da cidade se articulam com os momentos formativos da coordenação pedagógica, da direção de escola e da supervisão escolar. Portanto, a ideia é que as ações desses profissionais estejam alinhadas garantindo uma rede colaborativa em prol da qualificação do currículo para e com as infâncias da cidade. Agora, eu quero conversar um pouquinho com vocês sobre os primeiros dias de organização das unidades para o início do ano letivo. É interessante que os primeiros dias do ano letivo sejam reservados para revisitar o PPP, refletir sobre o observado nos indicadores de qualidade, considerar as demandas indicadas na avaliação final do PEA das unidades diretas e do plano de formação das unidades parceiras, da formação da cidade e dos demais instrumentos avaliativos. Sugerimos, como compromisso dos dias de reunião de organização, a retomada ao projeto político-pedagógico e o seu redimensionamento. Neste processo, faz-se importante a discussão e a garantia de práticas cotidianas que combatam o racismo e o preconceito. Muitas ações de formação aconteceram na última jornada pedagógica com esta pauta. Agora, para que as reflexões deste dia continuem ecoando e se materializem, é necessário declarar no projeto político-pedagógico como faremos isso. Outro aspecto a ser considerado no início do ano, bem como na sua continuidade, é o processo de acolhimento. Pensar o acolhimento de bebês, crianças, familiares, responsáveis é, sem dúvida, primordial para dar visibilidade à ação pedagógica e garantir os direitos dos bebês e das crianças em sua integralidade. Precisamos ainda lembrar que chegam atualmente bebês recém-nascidos nos nossos seis. Por esta razão, estamos organizando materiais de estudo em momentos formativos com a professora Leila Oliveira, assessora da divisão e especialista na educação de bebês em espaços coletivos. Esses diálogos pretendem contribuir com o trabalho das professoras do berçário, pois tratarão de questões específicas que envolvem o cuidado e a educação dos bebês desta faixa etária. É importante também, neste momento, discutir, problematizar, refletir e buscar estratégias para criar vínculos e garantir a participação de familiares responsáveis nos projetos que acontecerão ao longo deste ano. As ações do início de ano são fundamentais para o começo deste processo. Realizar as primeiras reuniões de apresentação da equipe. Dialogar amplamente com as professoras para consolidar práticas que acolham e gerem confiança e segurança aos bebês e às crianças. Saber que serão acolhidas em suas necessidades favorece a construção da autoestima, da aprendizagem e do desenvolvimento. Pensar na sala de referência para bebês e crianças e refletir sobre estratégias que favoreçam o acolhimento. Organizar os espaços, inclusive os coletivos, os mobiliários e as materialidades adequadas à segurança e bem-estar. O cotidiano e as atividades permanentes como os momentos de alimentação, as experiências nas áreas externas, o uso de áreas comuns como os banheiros, os trocadores, salas com brinquedos e outras, devem entrar em discussão, inclusive com os profissionais da equipe de apoio. Todos os atores precisam estar implicados no acolhimento, nas ações de cuidado, no uso dos espaços e na manutenção de um ambiente limpo, seguro e agradável para a convivência. Um outro aspecto que precisa ser objeto de reflexão diz respeito à formação continuada deste ano. Sob a orientação das coordenadoras, as equipes definirão o tema de PEA nas unidades direta e do plano de formação nas unidades parceiras, sem perder de vista que as reuniões pedagógicas e os demais momentos coletivos de formação devem estar alinhados e costurados com a temática definida. Duas questões devem ser consideradas na hora de definir o tema da formação. A primeira delas, quais os estudos são importantes para atender as necessidades dos bebês e das crianças da nossa unidade educacional? E a segunda, quais são as reais demandas formativas de nossa equipe? A resposta destas duas questões de forma articulada darão elementos para a definição do tema a ser estudado. A dedicação das equipes para a organização do ano letivo se materializa a partir 12 nos registros e devem ser realizados em cada etapa de escrita acima. A carta pedagógica, a carta de intenções e os demais registros acumulam a memória vivida, comunicam intenções, valorizam o processo de aprendizagem de bebês e crianças e garantem reflexão e o avanço da profissionalidade docente. Entendemos que a normativa de registros é um documento a ser considerado pelas unidades educacionais, nos estudos e também na construção da documentação pedagógica. Nós, da equipe da Divisão de Educação Infantil e as formadoras das GPEDs, estamos à disposição e desejamos um ano letivo de muitas aprendizagens para todas. Um forte abraço!